No lugar das salas de aula, um espaço lúdico. Em vez de lousa e laboratórios, alguns jogos. Os professores participam, mas dividem o espaço com dragões. Isso mesmo, uma turma que está no imaginário das crianças ajuda na compreensão de conteúdos de ciência e biologia. O Vale dos Dragões foi aberto na Unicamp e garante muitas descobertas. O Icarus Wingson, que é o nosso investidor principal, ele contratou alguns cientistas para desenvolver o Vale dos Dragões. As crianças chegaram, ele apresentou a proposta para elas, os dragões, e agora a gente vai dividir as crianças em três grupos principais. E elas vão passar por três oficinas diferentes, que são o DNA do dragão, como criar um dragão e família dragão. São três oficinas que vão abordar conceitos de genética, de embriologia, biologia do desenvolvimento, evolução. Vários dos temas interessantes da biologia que a gente precisa deles para entender se seria possível ou não criar os dragões. Tudo começou durante a disciplina Biologia do Desenvolvimento. Seis alunos de graduação propuseram um projeto de extensão para crianças de 10 a 13 anos. A ideia teve apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e o Museu de Ciências foi o local escolhido para a fantasia motivar a aprendizagem. Genética, ecologia e também cria uma condição muito interessante para discutir questões éticas. Porque a tecnologia avançou muito ao longo dos anos, né? E hoje a gente tem a possibilidade de modificar de maneira permanente os animais. Então essa reflexão é muito importante e vai ser trazida para os alunos do Ensino Fundamental 2. O museu é um espaço público para a universidade, onde os alunos, os professores, possam trazer suas ideias, suas experiências, suas oficinas, para realizar com a gente aqui. O museu dá muito suporte a isso, incentiva, acha que isso é muito importante para a comunidade. A estreia do projeto acontece hoje com crianças do Ensino Fundamental 2. Elas estão aqui no Museu de Ciências para aprender mais sobre biologia, estimular um raciocínio científico e por meio de muita imaginação e muita fantasia. Bem-vindos ao Vale dos Dragões! Quando você vai estudar essa relação com o meio ambiente também, as características, as relações entre os seres em si no meio ambiente e também com os fatores não vivos. Então tudo isso é bem atrativo e eu acredito que eles vão aproveitar bastante. A ciência é muito mais do que só conhecimento, é um procedimento, fazer ciência é muito mais. Então a gente está querendo colocar essas ideias para elas já irem desenvolvendo esse raciocínio, esse pensamento científico desde já. E o que será que as crianças estão achando dessa aventura? Como é que está sendo aprender biologia fora da sala de aula? É muito legal a gente vir em um lugar diferente com outras pessoas explicando, com dinâmicas, brincadeiras e isso é muito importante para a gente. O que você aprendeu na oficina que você participou agora? Nada, a gente foi no DNA do dragão e a gente soube que tudo tem um DNA, tudo tem uma célula e tipo, não é só lá e descobrir ou inventar um DNA do dragão, tem que estudar as coisas. Tem que investigar. Sim. Isso aí. Ô Lucas, como foi a oficina que você participou, o que você aprendeu? Foi muito legal a gente conseguir diferenciar os ambientes diferentes que cada dragão vive. E também eu acho muito maneiro a gente levar isso para um ambiente diferente e levar isso para o ambiente da escola, acho que seria muito mais legal e influenciaria mais nos nossos estudos. Muito bem. Agora, você imaginou, João, que você ia fazer uma conexão entre os desenhos, entre os dragões com a biologia, com a ciência? Não, nunca imaginei que seria uma coisa tão divertida assim. Gostei bastante do estilo de estudo que estamos tendo aqui. A gente aprendeu sobre a adaptação dos ambientes dos dragões. Tipo, conforme as características de cada animal, eles se adaptam para um ambiente diferente. E isso é muito legal eu aprender fora da escola e levar isso para dentro da escola, a gente pode conversar sobre esse passeio que foi muito divertido. Bom, obrigada, gente. Então vamos continuar e logo mais outras escolas virão aqui para o museu. Tchau, tchau.